Para fazer um relato de experiência sobre a Unicamp e os sistemas que eles utilizam, o sistema utilizado por eles, eu chamo aqui a Neire Dorrocio Martins, coordenadora do sistema de arquivos da Unicamp e membro da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo ao Fernando Fabiola, a Niga Bernades e ao Stanley e toda a equipe pela organização desse ciclo de debates. Eu achei bem interessante esse modelo de evento, que não põe aqui na nossa frente uma mesa. E tem o objetivo de propor um bate-papo. Eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui hoje. Quando a gente fala de gestão de documentos, a gente tem que estar sempre que explicar o que é gestão de documentos. A cada mudança de direção, de gestão, eu digo isso por experiência na universidade, a gente tem sempre que explicar o que é gestão de documentos, porque gestão financeira as pessoas conhecem, gestão de recursos humanos as pessoas conhecem, gestão de pesquisa na universidade também é conhecida, mas a gestão de documentos tem que ser sempre lembrada a cada momento. É um trabalho contínuo. Todos nós trabalhamos com documentos o tempo inteiro. Nós não produzimos carro. Não tem na nossa linha final de produção objetos. Na nossa linha de produção tem sempre informação. Nós prestadores de serviço. Estou dizendo, às vezes a gente produz, mas o nosso objeto de trabalho o tempo inteiro é informação. E é documento, como ela disse, como o Padula disse no conceito. É aquilo que é a informação que nós registramos em algum lugar. Então esse ciclo de debates eu considero extremamente importante porque valoriza o nosso trabalho, procura trazer a cena, dar visibilidade para esse... E a gente também fica pensando, nós funcionários públicos, quem faz gestão de documentos, quem são os atores? Aí quando a gente analisa, somos todos. Desde o dirigente que toma a decisão até, como disse a Sueli, a pessoa da recepção. Está atendendo as pessoas, está registrando os nomes em algum lugar, estamos todos produzindo documentos o tempo inteiro. Então nos cabe fazer gestão bem feita, gestão arquivística, como é chamado. Então eu quero, de fato, aqui mais uma vez elogiar essas iniciativas e o trabalho do Arquivo do Estado nos ajuda, nos fortalece e nos anima sempre a continuar nessa seara, que é trabalhar com os nossos documentos, nossos arquivos, guardar as nossas memórias, manter os nossos direitos preservados. Então, o meu papel aqui hoje é contar um pouquinho como é que a gente trabalha a gestão documental na Universidade de Campinas. E para isso eu vou sentar também. Tudo bem? O trabalho na universidade, nessa área, começou... Começou desde que ela nasceu. A universidade faz gestão de documentos desde 1963, que foi da sua fundação. A Unicamp fez... Por lei foi criada em 1962. Começou as suas atividades em 1963, já com o serviço de protocolo, porque é uma instituição pública do Estado, de São Paulo, e como instituição pública nós temos o processo, documento do processo, como uma forma de aglutinar os documentos de uma mesma ação. Eu acho um sistema extremamente inteligente, a formação de processos. Então, a universidade, naturalmente, já começou com o seu registro de nascimento e com seus documentos sendo colocados dentro de processos, não é devidamente numerados. E nós temos guardados todos os processos, desde 1963, avaliados e tudo mais. Mas, na década de 80, nós começamos, de fato, a fazer a gestão arquivística, porque a universidade trabalhava com os processos, mas também tinha os seus documentos avulsos, as faculdades foram sendo criadas, implantadas, os núcleos de pesquisa, os hospitais, e não havia uma normatização para os documentos, para a organização dos documentos. Então, o protocolo também era totalmente centralizado, e nós tínhamos unidades em Piracicaba, em Limeira, e na própria cidade de Campinas, e não havia uma padronização para os processos e também para os documentos, de uma forma geral. Então, eu já estava vendo acúmulos de arquivos. Enfim, a universidade, depois da ditadura, teve todo um projeto de desburocratização, que já vinha do governo federal e do próprio governo do Estado, de fazer uma gestão diferenciada, uma gestão mais aberta, mais transparente, mais ágil, mais moderna. Então, a universidade criou um grupo de reforma administrativa, e aí, nesse grupo de reforma administrativa, houve a necessidade de lidar com os documentos também. Então, quem assumiu esse trabalho foi a biblioteca, porque a biblioteca estava sendo reestruturada, estavam sendo criados sistemas de biblioteca na universidade. E junto com as bibliotecas da Unicamp vinham arquivos pessoais. A universidade, ela tinha um foco já no seu princípio de ser uma instituição de pesquisa, de focar na pós-graduação e na pesquisa. E, para isso, ela precisaria de bibliotecas e de boas bibliotecas. Até ela comprar e formar o seu acervo de pesquisa, pelas vias normais, de editoras, ia demorar muito. Então, a universidade investiu em compra de coleções fechadas. como o Paulo Duarte, por exemplo, que já era uma biblioteca de um bibliófilo maravilhosa na área, de todas as áreas. Só que a biblioteca veio e, junto com a biblioteca, o arquivo. A gente também tem a biblioteca do Sérgio Buarque de Holanda e assim, entre outras. E aí houve uma necessidade de se criar um núcleo dentro da biblioteca para cuidar dos documentos que vinham junto com essas bibliotecas. E aí esse grupo que foi destacado para fazer esse trabalho conheceu Heloísa Belotto na USP. E pronto. Coisa já saiu do nível do núcleo da biblioteca e já foi para um nível maior, porque a Heloísa já fazia um trabalho aqui com o Sebastião Witter, de criar no Estado de São Paulo um sistema de arquivos. Então, tudo foi uma grande satisfação e coincidência boa de unir esforços. A universidade com essa pretensão de se capacitar em arquivos e o Estado de São Paulo com esse projeto inovador de criar um sistema. Aliás, foi inovador mesmo. Ele antecipou a lei de 91. E nós também, na Unicamp, criamos um sistema. por que um sistema de arquivos? A gente podia ter criado outra coisa, mas naquele período também, na década de 80, o sistema era o modelo administrativo em vigor. Era modelo, tudo era sistema. O sistema previa que se tivesse uma coordenação centralizada e os órgãos tivessem uma vinculação administrativa nos órgãos centralizados com uma orientação técnica centralizada. O que significa isso? Nós poderíamos ter o órgão coordenador e os demais órgãos técnicos trabalhando, ligado às suas diversas unidades e independentes. Então, uma faculdade teria o seu arquivo, seu protocolo, com seus funcionários, independentes de uma unidade central. Esses funcionários trabalhariam dentro da mesma técnica e da mesma coordenação, de uma coordenação única. Então, esse é um modelo sistêmico. A gente fala sistema é diferente de uma rede, na época também se discute rede, só que rede se junta por questões comuns, mas não tem subordinação alguma. Hoje até se discute essa questão de sistema, será que é sistema não é sistema? Mas é um modelo que eu ainda acho que vigora e a gente não conseguiu implantar totalmente até hoje, mas eu acho que o que une os protocolos a um órgão central são as normas. E agora eu acho e acredito por vivência que não só as normas, mas como um sistema eletrônico, também ajuda. O sistema que carrega as normas como requisitos, obviamente. então foi feito na Unicamp, foi criado um sistema de arquivos e nós também tínhamos essa situação lá, que era um reflexo do que acontecia nas secretarias de Estado, que era o arquivo ficava no lugar desvinculado do protocolo. e como acontece em vários lugares, não existia, para a gente saber de algum documento, a gente teria que telefonar, existia fichários em cada faculdade, então os documentos passavam, eram anotados e não tinha sistema nenhum que integrasse, aliás, computadores vieram na década de 80, final da década de 80. Então foi criado o sistema e um arquivo central que pudesse coordenar esse sistema. Então o que a gente fez? Estou falando a gente porque eu estou lá desde esse princípio, já estou quase me despedindo desse trabalho. mas foi criado o arquivo vinculado e naquele período já estudando com esse grupo de São Paulo, o ideal era que para dar certo um trabalho como esse, ele tinha que estar vinculado a um núcleo de poder. porque arquivo é transversal, as normas arquivísticas não é de um ou outra ou outro órgão, é da administração superior e a normatização vem então quanto maior a vinculação do arquivo mais chance a gente tem de que as regras sejam aderentes e que sejam de fato cumpridas. Então o arquivo foi criado na vice-reitoria da universidade. Lá na Unicamp a gente chama de coordenadoria geral da universidade que tem o papel de ser a vice-reitoria. e deu certo foi criado nessa vinculação e o primeiro trabalho que foi feito foi de identificar os documentos fazer avaliação da mesma forma como o SAESP trabalha com as secretarias o primeiro passo é fazer avaliação conhecer a documentação fazer as tabelas de temporalidade e assim a gente foi fazendo e aprendendo e até hoje fizemos as tivemos assim os primeiros cursos a gente tinha 40 comissões setoriais que a gente chamava então nessa estrutura sistêmica a gente acabou chamando o arquivo central os arquivos das unidades dentro dessa estrutura como arquivos setoriais e os protocolos como protocolo central protocolos setoriais e nós unimos as duas coisas protocolos e os arquivos fizemos avaliação também encontramos documentos assim já a universidade era nova tinha o que? 20 anos mas a gente encontrou documentos nos mais diversos lugares no forro banheiro junto no almoxarifado e recolhemos a universidade criou um espaço para o arquivo nós fizemos um trabalho de recolhimento dos documentos eliminação foram muito poucas porque nós tínhamos medo de eliminar documentos então a gente acumulou mais do que porque a gente não tinha tabela 90 a gente passou a fazer uma avaliação mais efetiva a partir da publicação de tabelas que nós publicamos e depois as tabelas do próprio SAESP que nos deu mais subsídio e respaldo legal para fazermos avaliação mas a gente faz avaliação frequente bom criado isso a estrutura e feito o trabalho com o acervo propriamente e capacitando as pessoas como disse a Sueli que é fundamental o envolvimento das pessoas a gente não queria nada se não envolver tanto a administração superior decisória como quem vai fazer o trabalho que somos nós agentes e na década de 80 e 90 não em 91 nós começamos a desenvolver um sistema o sistema informatizado de gestão de documentos e nós chamamos esse sistema de sistema de protocolo que era uma forma de unificar o protocolo e descentralizar também o trabalho do protocolo nós achamos que e aí também estava no embalo de se fazer a reforma administrativa e informatizar os procedimentos e os processos e aí foi criado um projeto para informatizar aquele serviço e nós aproveitamos esse projeto para levar para o sistema de protocolo requisitos da gestão documental o que significa isso significava para a gente na época permitir a classificação dos documentos que o sistema pudesse já classificar que nós pudéssemos fazer o controle da avaliação dos documentos que nós pudéssemos gerar termos de eliminação termos de recolhimento de documentos que nós pudéssemos saber o que estava no arquivo permanente que estava no arquivo intermediário que estava nos arquivos das faculdades dos hospitais dos núcleos de pesquisa não só durante o trâmite que seria o histórico do trâmite mas também um controle dos armazéns desses depósitos de arquivo nós criamos esse sistema e esse sistema nos ajudou a fazer esse trabalho de integração entre todas as faculdades os núcleos os hospitais e a universidade toda passou a usar um sistema único de gestão de documentos isso facilitou muito o trabalho do arquivo central a nossa monitoria no arquivo é uma monitoria cerrada a gente não não nós verificamos o sistema todos os dias e a gente verifica até classificação de documentos eu acho que tem que ser uma supervisão e um apoio a gente criou já naquela época um canal de comunicação então o sistema tem um canal de comunicação entre os órgãos e com o próprio arquivo para que nós pudéssemos constantemente conversar com os usuários e os usuários com a gente tirando dúvidas e tal este sistema ele foi ficando obsoleto foram criando isso aí foi em 90 começo de 90 a gente precisava de uma tecnologia já web e ele não era web agora ele fosse integrasse mas ele não era web e era aquela telinha pretinha escritinha verde e nós aí começamos um trabalho para atualizar esse sistema então nós fizemos o seguinte nós criamos um grupo inclusive com usuários dos protocolos dos arquivos para identificarmos quais seriam as melhorias necessárias em nível de funcionalidades da gestão que o sistema não atendia e que nós poderíamos incluir nos requisitos de um novo sistema então veio o seguinte nós tínhamos que cuidar do digital isso já veio como demanda a outra demanda era tratar de uma forma mais específica do documento avulso veio uma demanda das unidades que foi a seguinte por que o sistema não permite que a gente produza e controle a numeração dos nossos atos administrativos então o que a gente identificou que várias unidades tinham sisteminhas locais para controlar os seus ofícios as suas portarias as suas informações os seus pareceres que são todos numerados então isso a gente já ia entrar num ambiente de produção no espaço que a gente chama espaço de produção de fato uma coisa é você abrir um processo protocolar um documento outra coisa é você controlar aquilo que você produz e que o órgão dá um número então o que acontece muitos tinham caderninhos de controlar a numeração dos ofícios outros tinham sisteminhas locais outros tinham uma planilha de excel então isso veio como demanda o que não incluir nesse pacote um módulo que pudesse permitir o controle numérico dessa documentação e outros requisitos que eram mais requisitos que nós identificamos como melhoria de ferramenta performance do que propriamente do nosso sistema antigo de que ele não fazia do ponto de vista da gestão arquivística com relação ao documento digital nós levantamos então as características que um documento digital deveria ter e manter dentro do sistema e outras questões que eu acho que não sei se eu entro agora nesse assunto a gente deixa para depois mas enfim hoje nós colocamos o sistema novo em produção em 2015 nós usamos como requisito um modelo do Conselho Nacional de Arquivos que chama EARC Brasil que é o modelo de requisitos para a construção de sistemas de gestão de documentos que aqui também o SPDOC se baseia e utiliza nós chamamos o nosso tema de CIGAD que é o sistema informatizado de gestão arquivística de documentos a gente mudou o nome de sistema de protocolo para CIGAD Unicamp ele foi construído para se integrar com outros sistemas e interoperar inclusive com o SPDOC em algum momento ou com outro sistema e a gente tem alguns módulos que nós já colocamos no ar então ele faz a gestão toda do protocolo como eu falei ele faz agora ele tem um módulo que permite fazer isso que as unidades pediram que é produzir os atos administrativos então a gente pode customizar e criar modelos e gerar os documentos e assinar os documentos os ofícios já são modelos pré-determinados porque a gente tem um manual e as unidades já podem usar então nós estamos implantando este módulo que a gente chama CIGAD Atos e já está sendo usado no conselho universitário da universidade para geração de deliberações cada reunião de conselho gera em média 200 deliberações e tem as suas câmaras também com mais 100 e aí faz tudo dentro do sistema ele já anumera automaticamente já pode assinar em lote então esse trabalho já é feito então o o o nosso sistema que era o de protocolo que fazia ele foi ganhando outras finalidades que que foi que são demandadas pelos usuários nós criamos um um vínculo com os usuários nessa nessa comunicação que os usuários dizem inclusive o que eles gostariam que fosse melhorado no sistema e às vezes vem coisa que assim porque que vocês não fazem de tal jeito é coisa que a gente não a gente atende e ainda coloca olha o usuário x pediu tal melhoria e a gente então hoje o sistema tem como agente a gente fala de agentes que são agentes mesmo de trabalho né 2.500 usuários e a tendência é que cresça para em breve para 8.000 10.000 ele o sistema está em todos os órgãos da universidade nós temos nós temos 25 faculdades e institutos dois grandes hospitais 24 centros e núcleos e mais toda a área da reitoria e administração então a gente tem mais de 100 unidades vinculadas e aí vocês poderiam me perguntar todos esses órgãos tem um serviço de protocolo com um funcionário designado para este trabalho não o que a gente chama agente da gestão porque o agente da gestão em algumas unidades como eu falei que não tem uma subordinação administrativa e é uma coordenação técnica o agente às vezes faz o trabalho também de gestão de RH não tem problema algum desde que ele seja responsável pela gestão porque às vezes a unidade é pequena é um núcleo de pesquisa que não é uma estrutura muito grande é diferente de uma secretaria de estado de uma divisão são núcleos menores é quase como se fosse uma sessãozinha menor mas nós chamamos de agente os nossos agentes de protocolo e de gestão todos são capacitados usam o mesmo sistema e aí o sistema ele pode ser ele vai entrando nas áreas nos lugares mas as pessoas são no seu perfil quando entram no sistema elas ganham uma titulação que é de gestão de documentos e de arquivos também nós temos alguns arquivos grandes que são descentralizados que são os arquivos não hospital de prontuário médico ou de hospital mesmo que é de arquivo administrativo e os hospitais administração que tem um grande arquivo e o arquivo intermediário é centralizado no arquivo central então vocês imaginem o seguinte a universidade é como uma secretaria de estado secretaria de estado tem o seu arquivo como contou aqui para a gente a Sueli é a mesma coisa nós temos um arquivo e nós temos alguns descentralizados mas todos todos trabalham dentro da mesma norma e das mesmas técnicas exaradas pelo arquivo central e fundamentadas nas normas do SAESP nossa ligação com o SAESP é sempre muito profícua é uma ligação de técnica e de respeito mútuo e eu quero agradecer porque eu acho que é isso que eu gostaria de passar e agora a gente fica à disposição para vocês perguntarem aplausos aplausos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma